Música Saudações Negados, eu sou seu irmão André Carpano E no vídeo de hoje nós vamos ver uma coisa um pouco polêmica De onde surgiram os ovos de Páscoa? Bom, como eu vi que o vídeo anterior sobre o Concertando as Redes e Histórias Deu uma certa repercussão Eu decidi trazer um outro vídeo antigo Lembre-se, é um vídeo antigo de quando eu comecei a gravar, beleza? Bom, se você quer saber um pouco mais sobre isso Então chega mais, porque estamos começando com mais um Concertando as Redes e História Esse assunto, meu irmão e minha irmã, é muito polêmico Eu vejo que muitas poucas pessoas vêm trazer e abordar, explicar, explanar e tentar iluminar a mente de quem não sabe de onde veio e de como começou tudo isso Bom, para que possamos entender sobre todos esses costumes, temos que entender primeiro o que é a Páscoa Para quem não sabe, a Páscoa foi instituída aos judeus, como está escrito em Êxodo 12 e 14, que seria um estatuto perpétuo para todos os judeus que se comemoravam quando eles saíram do Egito, do cativeiro que eles estavam presos no Egito Há cerca de 430 anos que eles padeciam lá Para que se lembrassem da rendição divina, eles deveriam fazer o que? Se reunir dentro da sua casa, tirava todo o fermento e matava um cordeiro e dividia entre os seus parentes Esse era o mandato antes que se tivesse o templo E lógico, comendo ervas amargas e contando a história dos hebreus Isso era o mandamento perpétuo que eles tinham que fazer antes do templo Não esqueçam desse detalhe, porque tem pessoas que gostam de ensinar e explicam picado e resumidamente Explica num todo a história e a situação Quando se construiu o templo, então foi mandado pelo Criador que se fizesse dentro do templo esse mesmo costume Como está em Deuteronômio 16, do versículo 1 ao 6 Aí você se pergunta, mas a Páscoa já foi cumprida, não devemos fazer ela Não devemos ter nenhuma relação com a Páscoa Mas vamos ver o que a Escritura diz Para a igreja primitiva, cristã, fundamentalista Foi instituído em 1 Coríntios 5, 7 Que Jesus Cristo era a nossa Páscoa É, aliás, não era, ele é ainda a nossa Páscoa E segundo a doutrina de Cristo Foi ele quem ensinou Que a nossa Páscoa seria a comunhão do partir do pão Que até então muitos erroneamente ensinam que não se parte mais o pão E dizem que nós não devemos mais fazer isso Inclusive falando nisso, alguns alegam que o partir do pão não deve ser mais feito E que isso é uma coisa espiritual Mas vamos ver o que a Escritura diz 1 Coríntios 11, do versículo 17 até o 34 Paulo fala de como ter a ordem no culto e de como celebrar a ceia do Senhor Inclusive no final ele fala sobre esperar um pelos outros E que não coma um demais e o outro beba demais Que seja dividido igualmente Para quem não sabe e gosta de contender sobre Escrituras Para se fazer esse ritual Para poder ministrar a ceia do Senhor Você deve ter um diácono, sabia? O diácono foi instituído para isso Esta é a obra do diácono É servir a ceia do Senhor Porque eu vejo algumas pessoas que falam Que pode fazer a ceia do Senhor na sua casa Comprar um pão na padaria e fazer na sua casa Mas não tem o diácono Mas é o diácono que serve a ceia Se você não for instituído de diácono Você não pode ministrar a ceia, tá bom? Mas você deve estar se perguntando E o que tem a ver tudo isso com ovos? De onde surgiu esse costume? Espera aí que eu já vou chegar lá Especura-se que existem duas histórias sobre esse costume E sobre tudo isso Eu quero dizer a mais antiga E depois a mais nova E tentar encaixar o significado de uma a outra Que possivelmente as duas estejam certas Na mitologia diz sobre uma deusa chamada Ostara Que é conhecida também como Osiris Que ela faz alguns truques de mágica Em uma certa festa Ela pegou e fez uma mágica diante de um grupo de crianças Pegando um pássaro E transformando ele num coelho E neste show as crianças ficaram muito tristes Porque viram que o pobre pássaro não poderia mais cantar Transformado em coelho Vendo então que as crianças estavam muito tristes Ela pegou e desfez a bruxaria Fazendo com que o coelho voltasse a ser pássaro E o pássaro em agradecimento a Ostara Deu ovos a ela de presente Então pegaram esses ovos e começaram a pintar eles Com o costume e davam-se de presente a Ostara Que seria o culto prestado a ela No século IV a igreja católica então tinha o hábito De não comer carne durante o período de quaresma E empilhando várias caixas com ovos nas suas estantes E os coroinhas na quinta-feira Começavam a reunir esses ovos então E então no domingo de páscoa Eles pegavam aqueles ovos Faziam um omelete e davam às pessoas Saia distribuindo todos esses omeletes Que eram feitos então Caso você queira saber um pouco mais sobre quaresma Eu fiz um vídeo sobre isso Que é o Emburrecimento Gospel Parte 5 E eu vou deixar o link na descrição Se você quiser acompanhar melhor essa história Mas voltando aqui No século XII a tradição começou a mudar Porque as pessoas no domingo de páscoa Reuniam vários ovos e davam de presente E os nobres nada besta Não queriam gastar dinheiro Começaram a fazer esse hábito também Só que com a diferença do que? Eles pintavam os ovos antes de presentear alguém E assim eles conseguiam presentear as pessoas Com a coisa mais barata Eles não eram trouxas né No século XVI então Eles tiveram a brilhante ideia De pegar e colocar uma surpresa dentro dos ovos Que seria desde uma pequena lembrancinha Até mesmo uma joia Que era aderida dentro do ovo Para que a pessoa se alegrasse Aí já não era mais uma coisa assim Já começou a ter um valor No século XVIII então Chegou alguém e teve uma ideia melhor Falou vamos colocar ao invés do ovo normal Vamos colocar ao redor chocolate Vamos acrescentar chocolate Porque aí em cima disso Além de ficar mais gostoso A gente pode ó Vender E vai ter bastante trouxa Que vai cair nessa ladainha E assim a gente faz um monopólio Bom é isso meu irmão e minha irmã Se vocês gostaram desse pequeno e humilde Simples vídeo Não deixe de dar aquela curtida Para fortalecer o canal Se inscrever também e compartilhar Porque assim você estará incentivando O seu irmão aqui a fazer mais vídeos E que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém O Geraldo Silva Ó Eu não fiz a barba não viu E em sua homenagem Eu vou deixar ela crescer seis meses Beleza? O que eu sei? 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 Eu vou deixar ela crescer seis meses Eu vou deixar ela crescer seis meses